Então eu fico muito feliz quando alguém fala para mim assim, nossa, eu fui numa unidade sua e eu tinha uma questão com os meus filhos que eu precisava de apoio e eu fui apoiado, eu adorei a conversa. Eu falei assim, é isso que a gente criou, um grande organismo em que as pessoas fazem as coisas de uma maneira que a gente acredita ser extremamente satisfatória, feliz para todo mundo. Então o que a gente trabalha muito mais é, poxa, como é que a gente seleciona as pessoas? Para incorporar os valores da empresa. Quais são os valores que a gente fez um estudo grande, agora qual que é a nossa cultura? Então a gente fala muito que a gente quer gerar melhores pessoas para o mundo, simplesmente melhores pessoas para o mundo. A gente trabalhou muito essa questão, descobriu que é isso que a gente quer fazer. Olha para você ver que coisa forte, então assim, poxa, eu vou ter que pensar em ser também uma pessoa excelente, porque se eu quero melhores pessoas para o mundo, o nosso comportamento tem que ser excelente. Então a gente tem que tratar o colaborador muito bem, o pai, os alunos. Que não necessariamente o melhor aluno vai ser uma melhor pessoa, né? E aí os pais não querem só alguém que é extremamente bom no Enem, eles querem uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa que respeita o outro, né? Então a gente fala assim, melhores pessoas para o mundo é o que a gente procura fazer, né? E aí eu acho que a gente foi aos poucos trabalhando e lá para os idos aí de uns, foi em 2018 mais ou menos. Você rompeu o total. Eu tinha, dos três eu era até o mais operacional, né, e tudo. Eu tinha uma diretoria enorme que eu tinha, até nem tanto agente sênior, mas eu tinha uma área enorme que eu cuidava. E aí eu falei assim, gente, eu acho que é a hora de dar o próximo passo. Eu acho que assim, primeiro que a gente, se a gente fica esperando, a gente acaba sendo o gargalo da organização. A gente não consegue dar o nosso melhor. A gente precisa ter tempo para estar aqui conversando com você, para ir nas escolas, ver, circular sem uma função específica, né? Então, e várias outras funções, né? Então, falamos, é uma hora da gente trazer uma sucessão dos três, que éramos co-presidentes do grupo, e criar um conselho. E aí eu comecei a sair para me preparar para isso, porque eu era um engenheiro aeronáutico, que nunca trabalhou como engenheiro aeronáutico, foi trabalhar como empreendedor e nunca estudou para ser, e sempre fez tudo de acordo com o próprio discernimento, aprendendo nas relações humanas. Aí eu procurei um curso, que é o curso, que curso eu vou fazer? Aí a MBA, para mim, já não fazia sentido, eu já tinha tanta prática, eu não tinha 27, 28 anos. Eu falei, vou fazer o... aí descobri o curso de OPM de Harvard, que é Honor President Management, que é um curso para presidentes de empresas ou proprietários, que é um curso excelente, que você faz em três anos. Fez muita gente, fez bacana. Fiz agora, da minha turma, agora formou o Nisanguanais, Zé Alberto Emílio de Moraes, então assim, um curso excelente, né, que trabalha... Para network também, excelente. Network, aprendizagem, cases de todo tipo, de todas as indústrias, né, trabalha todas as vertentes da governança, da gestão. Eu fiz esse curso ao longo de três anos, eu entrei no IPO, que é uma instituição para presidentes de empresas, que congregam 33 mil presidentes de empresas no mundo, no Brasil tem mais de mil, aqui em BH tem uns 100, né. Conheço.